Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, para quem já me acompanha há mais tempo no canal, sabe que agora, dia 25 de abril, faz um ano que eu me mudei para a Alemanha. O tempo está passando rápido, né? E eu fiz uma lista das cinco coisas que eu mais gostei na Alemanha e das cinco coisas que eu menos gostei na Alemanha. Algumas coisas eu realmente odiei. E eu vou começar contando para vocês as coisas que eu mais detestei na Alemanha, porque a última coisa que eu amei é um pouco polêmica. Então, vou começar com as coisas que eu mais odiei na Alemanha, de trás para frente. Do menos odiado para o mais odiado. Então, vamos lá. A minha quinta colocada é a vassourinha. Eu vou mostrar para vocês. É isso aqui. Todo o alemão, ele chega a varrer a casa com essa vassourinha. Mas o que acontece? A gente fica cabunda para cima varrendo a casa com essa vassourinha. E eu achei que era só meu marido, só que daí eu vi um monte de gente usando essa vassourinha e eu vi que em todas as casas alemãs que eu entro tem esse diabo dessa vassourinha. E eu detesto essa vassourinha. Bom, essa é a quinta colocada das coisas que eu mais detesto na Alemanha. Essa horrorosa dessa vassourinha. Bom, o meu quarto colocado é a comida alemã. Tá? Não me crucifiquem. Eu vou explicar por quê. Porque a comida aqui, eu estou acostumada com uma comida mais forte no Brasil, né gente? Feijão, arroz, couve, muito legume. E aqui a gente não tem uma variedade de legumes tão grande, igual no Brasil. Uma variedade de frutas frescas, igual a gente tem no Brasil. E aí, o que que acontece? No dezembro último, eu estive no Brasil, aproveitei para fazer um check-up e descobri que eu estou com deficiência de ferro, tô anêmica e tô também com deficiência de vitamina D, por motivos óbvios, né? A gente tem muito sol no Brasil e aqui a gente não tem tanto sol. Então, eu tô tendo que fazer reposição, tô tomando vitamina D e tô tomando ferro para cuidar da minha saúde, porque realmente a alimentação da Alemanha fez diferença na minha saúde, entendeu? Eu tô tentando me adaptar, tô tentando corrigir, tô tentando melhorar a minha... E trouxe um monte de feijão no Brasil. Mas, por isso, a comida é a quarta colocada das coisas que eu não gostei na Alemanha. Bom, a terceira coisa que eu menos gostei na Alemanha foram os dias de inverno. Não por causa do frio, eu amo frio, tô achando tudo lindo, maravilhoso, mas pela duração do dia. Porque os dias no inverno, eles começam, eles amanhecem mais tarde, tipo assim, 6 horas da manhã, ainda tá escuro. Só que quando vai dando 4 horas da tarde, já começa a anoitecer e 5 horas tá um breu. Então, os dias são muito curtinhos e as noites são grandes, o que é o contrário no verão. No verão, 4 horas da manhã já tá claro e vai anoitecer depois das 10 horas da noite, às vezes. Então, assim, no verão, os dias são muito longos e as noites são curtinhas. Mas, no inverno, o fato de já tá frio, de você não conseguir sair direito na rua, de tá chovendo, de molhar o pé, aquela coisa toda. Os dias curtos, eles te provocam uma certa depressão, sabe? A gente tá acostumado com dias mais ou menos regulares. Quando tem horário de verão no Brasil, eu já senti a diferença. Agora, aqui eu sinto a diferença muito maior. Então, eu não gostei dos dias de inverno, da duração dos dias de inverno. O segundo colocado... é nojento. O segundo colocado das coisas que eu não gostei na Alemanha foi a mania alemã de assuar o nariz, onde quer que seja, inclusive na mesa. Sim. Eles... todo alemão tem um guardanapinho, um papelzinho, porque... O que que acontece? O frio faz o nariz da gente começar a escorrer. Tudo bem. Até entendo. Só que o alemão saca o guardanapinho dele, o lencinho dele, e assou o nariz na sua frente, onde quer que seja, fazendo barulho e tudo. Faz... Na mesa, gente. Gente, eu lembro um dia que eu tava no restaurante com o meu marido, e eu vi o amigo dele mexendo no bolso, eu falei, não, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Ele me sacou, abriu, desdobrou, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, e ele... Na mesa. Acho que eu arrepiei. Agora eu já tô mais acostumada, quando eu vejo a pessoa meter a mão no bolso, eu já olho pro lado. Mas eles... Eles assou o nariz em qualquer lugar, e eles assou o nariz na mesa de comida. Bom, eu entendo. Eu entendo e aceito, mas, né, daí achar bonito é diferente, né, gente? E a primeiríssima coisa que eu... Odeio com todas as forças aqui na Alemanha, é o fato de todo mundo me perguntar o que você tá fazendo. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? No sentido de que você não pode ficar sem uma atividade. Você tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Você tem que estar estudando, você tem que estar trabalhando, você tem que estar... Você tem que estar fazendo alguma coisa. Pro alemão. Se você ficar em casa, ler o livro, ver sua série favorita, arrumar seu cabelo, fazer sua unha... Gente, eu tô no meu ano sabático, eu acabei de me aposentar, pelo amor de Deus, não dá sossego. Eu já tenho que aprender alemão, e aí o povo ainda quer que eu trabalhe, quer que eu... Não, não vou fazendo... O que você tá fazendo? Não tô fazendo nada. Tô gastando minha aposentadoria na Europa. Sabe? É um saco. Porque pro alemão, se você é novo e não tá fazendo nada, você tá desperdiçando tempo. Não, peraí, eu já trabalhei pra caramba, deixa eu descansar, me dá sossego. E esse tipo de pergunta me irrita, porque não é um nem outro, não é de vez em quando. É sempre um alemão. Então, oi, tudo bem? Como vai? O que você tá fazendo? Oi, tudo jóia? Como é a família? O que você tá fazendo? É sempre assim, gente. O tempo todo. É um saco. A coisa que eu mais odeio... Eu acabei de aposentar, gente. Eu acabei de mudar pra cá. Tudo é novo pra mim. Tô conhecendo tudo agora e... Você já tá trabalhando? Você já tá procurando emprego? Você quer trabalhar? O que você tá fazendo? Você tá estudando aonde? O que você tá fazendo? Odeio! Realmente, eu odeio! Agora, vamos às cinco coisas que eu mais amei na Alemanha. Bom, gente. Uma coisa que eu amei na Alemanha, eu já expliquei, é a coleta de lixo. Aqui, eles separam o lixo reciclável do lixo orgânico. E tudo é empacotado certinho. E é uma coisa tão simples que eu acho que a gente podia ter feito fazer isso no Brasil. E eu já tentei fazer isso no Brasil e não consegui. Mas é assim, uma coisa tão simples. E uma coisa tão... Por que a gente não faz isso, meu Deus? Sabe? Bom, a coleta de lixo... Nota 10 pra coleta de lixo aqui na Alemanha. Outra coisa que eu amo na Alemanha é o trânsito. A quarta coisa. Ah, gente. O trânsito, eles são tão educados. E eu, quando dirigi, a primeira coisa que eu fiz é... Apertei a buzina e meu sobrinho falou... Tia, não faz isso. A senhora vai ser a única pessoa na Alemanha a usar a buzina. O que eu posso fazer? Eu tô acostumada lá no Brasil. Eu vi um motoqueiro. Pra avisar o motoqueiro que eu tava ali. Ele falou... Tia, não precisa fazer isso. Eles são extremamente educados no trânsito, sabe? Eles param pra gente atravessar a rua. Nossa, o trânsito aqui é muito legal. Bom... A terceira... Inclusive, alemão não faz três assim, não, tá, gente? Alemão não faz três assim. A terceira coisa... A terceira coisa que eu mais amei aqui na Alemanha são as quatro estações do ano. Gente, muito legal. Igual a gente... Eu, pelo menos, só via isso em filme. As quatro estações determinadas. Primavera, verão, outono e inverno. Aqui a primavera é toda florida. O verão é quente horrores. O outono... Você vê as folhas caindo. As cores do outono são completamente diferentes. E o inverno... Que eu fiz até vídeo pra vocês, né? É frio de verdade. Então, aqui, a gente consegue perceber exatamente as quatro estações. Diferente do Brasil, porque tem ano que é chuva e calor. É mais quente e menos quente, né? A gente não tem um inverno de verdade, um outono de verdade. Às vezes, na primavera, você não consegue saber se você tá na primavera, ou se você tá no outono, ou se você tá no verão. Porque os dias são sempre quentes. A maioria dos dias são quentes. Aqui não. Aqui é determinado. A primavera parece primavera. O verão parece verão, de verdade. Fez 38 graus no último ano. E eu quase morri. Porque Belo Horizonte é fresquinho. E inverno é inverno, sabe? E o outono é maravilhoso. Então, eu amei as quatro estações. A segunda coisa que eu mais amei aqui na Alemanha foi a segurança e a limpeza. Gente, a gente não vê carro de polícia toda hora. A gente não vê polícia fazendo PA, que é o policiamento a pé no meio da rua. Ninguém precisa ficar... As pessoas só chamam a polícia. A polícia não faz o... Aqui na minha cidade, por exemplo, é muito difícil você ver polícia. Eles não fazem aquilo que a polícia do Brasil faz, que é o policiamento preventivo. Aquele da presença policial pra inibir o crime. Aqui não precisa disso, entendeu? Então, você quase não vê polícia na rua. Você só vai ver polícia quando você chamar a polícia. Ou, às vezes, igual agora, já que eu moro... Minha cidade é na fronteira entre a Alemanha e a Áustria. Então, quando a gente vai perto da fronteira, você vê carro de polícia por causa dos ilegais. Eles estão vigiando mais, controlando mais. Mas, você não vê carro de polícia. Sem contar que o carro de polícia aqui é um BMW... Vamos combinar. Bom, a segurança é muito legal. Você pode sacar seu iPhone 6 Plus Master Mega Power, que ninguém vai arrancar ele da sua mão, sabe? Você pode andar com joia na rua, que ninguém vai lançar no seu pescoço. É uma maravilha. Eu sei que nas grandes cidades não é bem assim. Você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas, nas cidades menores, é muito, muito, muito mais tranquilo. Existe criminalidade? Existe. Óbvio. Mas, nem se compara, gente. Nem se compara. Agora, a última coisa que eu mais adorei na Alemanha... Eu sei que pode gerar um pouquinho de controvérsia, mas é o racismo muito menor, ínfimo, aqui do que no Brasil. Eu vou explicar pra vocês. Lá no Brasil era o seguinte. As pessoas sempre esperam menos dos negros, sabe? Eu tinha um carro zero. E qualquer pessoa, se você perguntasse assim, qual que você acha que é o carro dela? Você acha que é aquele Uno mais quebradinho ou você acha que é aquele ágil zero ali? As pessoas iam apontar pro Uno quebradinho, porque eles sempre esperam menos dos negros no Brasil, sabe? E isso tá, assim, intrínseco nas pessoas. Eu já entrei, eu já sofri muito, assim. Muita gente vai falar o seguinte. Não, não existe racismo no Brasil. E eu vou repetir uma frase que minha irmã disse pra minha prima Ana. Minha prima Ana, ela é branca. E minha prima falou. Ana, se você não tem a pele negra, não tem como você saber, não tem como você mensurar, não tem como você imaginar ou ver racismo no Brasil. Você não percebe o racismo no Brasil, mas a gente percebe o tempo todo. Quando eu entro numa loja e eu sou preterida pela vendedora, porque a vendedora acha pra mim, acha que eu não tenho dinheiro. Não pela minha aparência, mas pela cor da minha pele. Sabe? Eles não achavam que o... Isso aconteceu comigo. Isso é uma história verídica. Nossa, o vídeo tá ficando grande, mas eu vou contar pra vocês. Eu fui comprar um computador no BH Shopping lá em Belo Horizonte. É um shopping muito grande, um shopping de gente rica também, né? Vai muita gente rica, porque ele fica lá num bairro mais nobre de Belo Horizonte. E o meu carro tava zero. Eu tinha comprado o carro tinha uns três meses. E eu comprei um ágil vermelho. Isso foi em 2010. E eu vi uma promoção legal e fui na loja lá com o meu filho comprar um computador pra gente. E o vendedor muito solícito falou. Não, eu te ajudo a levar as caixas, né? O computador, com a impressora, tudo. No seu carro. E eu falei com o meu filho. Então vai subindo na frente. Fica lá perto do carro que eu vou pagar o estacionamento e já tô subindo. Então tinha o exemplo do Uno. Vocês me perdoem se vocês tiverem um Uno. Mas eu tinha um ágil vermelho novinho e tinha um Uno mais velhinho, tipo 96. Não, que 96? Tipo 86. Um Uno bem velhinho, assim, parado do lado do meu carro. O meu filho, com a caixa que ele tava carregando, ele parou na frente do meu ágil. Na frente. E o vendedor foi pro lado esquerdo e entrou, assim, e ficou na porta de trás do Uno. Meio que esperando eu abrir a porta de trás do Uno pra ele. Eu apaguei o estacionamento, subi a escada. Quando eu olhei, meu filho parado na frente do carro, com uma cara, tipo... E eu peguei o meu controle, fiz... E aí o carro do lado foi o que abriu, né? Aí eu abri a porta pro meu filho, aí o vendedor veio todo constrangido. Eu abri a porta pro meu filho, pus o computador no banco de trás, o vendedor falou, é, desculpa aí, colocou o computador no banco de trás. Falei, muito obrigada, agradeci, não rendi assunto e tal. E... Depois que a gente entrou no carro, meu filho falou, uai, mãe, eu não entendi. Eu tava parado na frente do nosso carro, por que que ele escolheu o Uno? Falei, por que? No Brasil, eles esperam sempre menos das pessoas que são negras. Ele não imaginou que o carro zero, novo, era o nosso. Ele imaginou, tudo bem, essa negra tá vindo comprar no shopping, mas, obviamente, o carro dela é o mais barato. Isso, gente, tá intrínseco no brasileiro. Sabe? Não adianta. Tá, talvez eu esteja causando um pouco de polêmica aqui, mas é assim, acreditem na minha palavra, na palavra de quem viveu. Eu já entrei em loja e fui pulada, porque entrou do lado uma loira, alta, arrumada, com um Yorkshire na bolsa, sabe? Um cachorrinho dentro da bolsa, uma madame. E a mulher me pulou e foi atender a madame, sabe? E isso já aconteceu comigo várias vezes no Brasil. Isso acontece com a gente direto, mas quem não é negro, não vê essas mínimas coisas. E aí fala que a gente tá de mimimi, fala que a gente tá tal. Porque, não tô falando que na Alemanha não tem racismo. Claro que tem, gente. Tem racismo em tudo quanto é lugar do mundo, sabe por quê? Porque gente burra, gente ignorante, tem em todo lugar do planeta. Em todo lugar. Mas uma coisa, é receber uma ação de racismo aqui na Alemanha, onde eles têm, eles vêm de uma cultura diferente, é um país que veio da guerra, é um país que tem uma outra cabeça. E eles são brancos de verdade, né? Então, eles podem ser ignorantes, e eu fico com dozinha, mas eu até aceito a ignorância deles. Mas agora, no Brasil, onde todos somos, vira latas. Sofrer racismo no Brasil é sacanagem, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sempre fui taxada de atrevida, porque eu nunca deixei que isso acontecesse comigo, entendeu? Eu nunca abaixei minha cabeça, eu nunca abaixei minha bola por conta disso, não. Mas existe? Existe. Aqui na Alemanha existe? Também. Mas, acredita em mim, gente, nesse um ano, eu sofri menos racismo do que eu já sofri na minha, num mês lá no Brasil, sabe? Eu sempre, sempre acontece alguma coisa, sempre tem um acontecimento no Brasil, sempre tem uma piada, sempre tem uma coisa, sempre tem alguém te cutucando, sempre tem alguém falando do seu cabelo, sempre tem, sabe? Sempre tem. Aqui não. Aqui a pessoa te olha, te vê aquelas vendedoras que parecem umas bonequinhas, te atendem com um sorriso no rosto, porque ela não vai achar que você, por ser negra, tem menos dinheiro do que aquela loira que entrou atrás de mim. Mesmo porque todo mundo aqui é louro. Mas, sabe? Eles olham pra mim, eles percebem que eu sou estrangeira, óbvio, né? Porque eu não falo a língua. E eles, sabe? Têm boa vontade, sabe? Eles não me julgam pela cor da minha pele. Claro que, idiotas têm todos os platos do planeta, né? Não tô falando que na Alemanha não tem idiota, porque tem. Porque, pra mim, isso é ser idiota, ser ignorante. O racismo, pra mim, é uma demonstração de ignorância, mais de ignorância. Mas eu recebo muito mais demonstrações de ignorância no meu próprio país do que vivendo aqui na Alemanha. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje em comemoração aos meus 365 dias na Alemanha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todas. Valeu! Tchau! Tchau!